Música Luto muito pela família e pelas crianças, meu marido teve um tiro na perna de fuzil, ele é policial também, luto muito pela segurança pública, então eu quero tentar abraçar, eu sei que é difícil, mas poder ajudar um pouquinho de cada vez, nossas crianças se protegerem, nossas mulheres, a nossa família, os nossos policiais, educação física, gente, eu vou tentar fazer de tudo, vai ser difícil, mas eu quero ajudar todo mundo.